Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estaremos falando mais um pouquinho sobre PES 2020 Sim, pessoal! Hoje eu vou falar pra vocês qual liga que tem chance ou não de estar aparecendo licenciada dentro do jogo Então fica ligado até o final do vídeo que hoje eu vou falar diversos fatores Vou falar como é que funciona o licenciamento de cada país E eu vou falar se temos chances ou não dessas ligas aparecerem futuramente de PES 2020 A galera pediu bastante pra eu falar sobre os licenciamentos Pra falar como é que vai vir o jogo, como é que vai vir as ligas dentro do jogo Então eu vou fazer esse vídeo pra vocês pra esclarecer de vez todas as dúvidas que vocês podem ter Eu vou falar tudo, cara, por isso que o vídeo pode ser bem longo Mas eu fiz um vídeo no ano passado e vocês gostaram pra caramba daquele vídeo Então eu achei necessário trazer um vídeo atualizado pra versão do PES 2020 Tenho certeza que vocês vão curtir o vídeo pra caramba Então já esmurra o like, já mete o dedo no like aí Que o seu like está sempre me ajudando pra caramba, velho Então clica no gostei E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, mano Porque a sua inscrição é muito importante pra mim E você também vai ficar por dentro de tudo que for saindo do mundo PES Você é fã e é da comunidade de PES? Se inscreve no canal que é de extrema importância E sem enrolar mais, vamos ao vídeo Bom galera, hoje nós daremos uma volta ao mundo E sim, vamos falar sobre basicamente todas as principais ligas do mundo Se temos chances ou não delas aparecerem licenciadas dentro do jogo Eu vou me especificar mais, galera, nas ligas que atualmente no PES 2019 são genéricas Então vamos sem enrolar mais, galera E vamos começar a falar essas ligas pra vocês Bom galera, vamos começar que pra mim, na minha opinião É uma das melhores ligas e das principais ligas que temos atualmente no futebol mundial Eu tenho certeza que está entre os primeiros na sua lista de desejos E sim, será que teremos a Premier League licenciada dentro do jogo? E não só licenciada, com todos os seus times também com faces e com jogadores e com uniformes 100% atualizados E Manoelba, será que tem chance dessa liga aparecer dentro do jogo? Bom galera, devido as informações que saíram nessas últimas semanas Sinto muito acabar com a alegria de vocês Mas não galera, infelizmente a Premier League tem basicamente 0% de chances de aparecer licenciada dentro do jogo Por que galera? Porque eles tem um contrato de exclusividade com a EA Sports galera Ou seja, nenhuma outra produtora de games pode utilizar a imagem desse campeonato E nesse contrato galera, permite a EA Sports utilizar tudo que ela tem direito E no de faces, ou seja, eles podem licenciar todas as faces que eles preferirem Também pode utilizar todas as bolas do campeonato, os troféus, até os placares licenciados Tanto que eles até aproveitam tudo mesmo e utilizam até aqueles placares animados Que é uma coisa sensacional que a EA Sports está utilizando atualmente Que é aquelas escalações animadas onde dá uma realidade, uma imersão gigantesca ao jogo E pra quem também não sabe galera, uma informação muito interessante É que pra quem tem o contrato de exclusividade com a Premier League Essa é a única liga que permite ao você ter o contrato com essa liga Vocês podem sim utilizar todos os estádios da liga sem nem poder contatar o time Então galera, com esse contrato de exclusividade com a EA Sports A Konami só tem direito a utilizar dois times desse campeonato Atualmente eles tem a parceria nesse PES 2019 com o Liverpool e com o Arsenal Não sei se eles irão prosseguir com esses mesmos times para o PES 2020 Mas no máximo eles só podem utilizar a imagem de duas equipes Por isso que vemos essas duas equipes atualmente sendo o resto todo genérico Mas bom Manuel, por que que não teremos a Premier League licenciada dentro do jogo? Bom galera, por que simplesmente esse contrato de exclusividade que acabaria nesse ano foi renovado Ou seja, esse mesmo contrato com esse mesmo segmento prosseguirá até o ano de 2024 Ou seja, pelo menos até o PES 2025 está garantido não ter a Premier League dentro do jogo Isso já é confirmado galera, foi anunciado pelas duas empresas, pelas duas entidades EA Sports e Premier League eles confirmaram esse vínculo e essa renovação que irá até o ano de 2024 Então seguiremos com esse mesmo modo de Premier League para o PES Esse mesmo módulo, esse mesmo projeto até o PES 2025 Ou seja, continuaremos por mais ou menos 5 anos a ter sim duas equipes somente licenciadas na Premier League E vamos mudar um pouquinho galera, após eu descartar basicamente tudo mano Tudo que vocês tinham de esperança eu praticamente matei né, de vocês terem a Premier League licenciada dentro do jogo E a La Liga monoba, será que a La Liga pode aparecer? Bom pessoal, sinto muito dar essa notícia pra vocês, mas basicamente não Essa informação eu peguei direto do site do Wii Brothers, então eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição caso você queira ler um pouco melhor a matéria Mas ele basicamente cita que consultou fontes ligadas a Konami, diretamente ligadas a Konami E simplesmente eles anunciaram e confirmaram, gravaram que não teremos a La Liga no PES 2020 Bom galera, pra quem não sabe, em 2016 eles assinaram um contrato de exclusividade com a EA Sports Então desde o PES 2017 a La Liga se encontra genérica dentro do jogo E esse contrato simplesmente poderia ser de 3 ou 4 anos Caso fosse de 3 anos galera, simplesmente ele estaria acabando nessa temporada, ou seja, no PES 2020 Então simplesmente eles poderiam sim, a Konami poderia sim ir atrás dessa entidade e tentar se licenciar nesse torneio Mas galera, tivemos essa informação de que no PES 2020 está totalmente descartado Então caso realmente seja de 3 temporadas essa Liga Simplesmente temos a confirmação de que essa Liga foi renovada Ou seja, por mais 3 anos, provavelmente se realmente fosse um contrato de 3 anos Provavelmente isso só se encerrará no PES 2023 galera Mas caso seja um contrato de 4 anos, esse contrato irá se encerrar no PES 2021 Ou seja, no ano de 2020 Então quem sabe no PES 2021, caso esse contrato seja realmente de 4 anos A Konami sim possa ir atrás e já licenciar esse torneio para o PES 2021 galera Mas o PES 2020 está totalmente descartado a presença desse campeonato E bom galera, não foi dito quantas equipes a Konami tem direito de utilizar desse campeonato Atualmente vemos que só tem o Barcelona Sim galera, só tem o Barcelona licenciado No ano passado por exemplo, tinha o Valencia, o Barcelona e também o Atlético de Madrid Ou seja, totalizando 3 equipes Mas nessa temporada só temos apenas uma Eu acredito sim que o máximo que a Konami possa utilizar são 3 equipes mesmo Então sim, eles deixaram de utilizar 2 equipes que eles tinham direito Então eu acredito sim que para essa temporada Eles não terão o torneio licenciado, o torneio completo Mas irão sim atrás de 2 equipes, grandes equipes E irão sim tentar licenciar essas equipes na Liga Então o que podemos esperar? Uma Liga totalmente genérica com 3 equipes basicamente licenciadas O Barcelona deve prosseguir com essa parceria com a Konami que eles têm atualmente Mesmo se encerrando nessa temporada Eu acho sim que eles irão renovar para a próxima E talvez alguma outra equipe de nome Quem sabe o Atlético de Madrid pode só voltar Ou alguma outra equipe que eles optem por licenciar Mas eu acho que basicamente deve ser isso no próximo ano na Liga dentro do PES E bom, já estou lendo na sua mente que você deve ter perguntado Bom Manoel, por que será que em todas essas ligas não tem um licenciamento? Aí a Esporte tem a exclusividade da utilização dessas ligas Mas temos todos os jogadores licenciados e só as suas equipes genéricas Bom galera, por que nesse país simplesmente tem o FIFA Pro? Nesses países no caso, eu cito para vocês a Espanha e a Inglaterra Tem o FIFA Pro Que ao vocês assinarem com o FIFA Pro eles dão o direito de vocês utilizarem todos os jogadores que jogam nesse campeonato Ou seja, por isso sim que temos as ligas ainda presentes Com todos os jogadores licenciados e todas as equipes genéricas Porque simplesmente eles não tem o direito de imagem das equipes Mas somente dos jogadores que são autorizados pelo FIFA Pro Ok pessoal? Por isso que eles não excluem totalmente a liga do jogo Porque ainda assim os jogadores estão lá presentes E só vocês incluírem um option file Um simples option file que corrige tudo automaticamente Mas bom Manoel, por que temos a La Liga? A Primeira Liga totalmente genérica com seus jogadores licenciados Não temos a Bundesliga A Bundesliga não tem nem a Liga da Bundesliga genérica E só tem alguns times à parte soltos lá nos outros da Europa Bom galera, por que simplesmente na Alemanha não existe o FIFA Pro Ou seja, caso eles fossem criar a Bundesliga genérica Simplesmente tudo realmente estaria genérico 100% genérico Logos, uniformes e jogadores estariam genéricos com apenas as equipes que tem licenciada Jack04, By Leverkusen, entre outros Mas Manoel, teremos ou não esse torneio licenciado? Bom galera, essa é uma liga, uma das únicas ligas que eu não posso confirmar pra vocês Mas tudo indica que não Pode ser sim que apareça Eu não tô cravando pra vocês que não vai ter Porque não tivemos pronunciamento de nenhuma das partes Mas a EA Sports sim Segue uma parceria bem árdua e bem forte com a Bundesliga Então por isso que eu acho que eles irão se prosseguir por mais um ano Só sendo exclusivo da EA Sports Porque eles mesmos citaram A própria EA Sports citou Que esse ano dará bastante atenção a esse torneio Ou seja, incluirá diversos estádios Diversas faces E também dará uma grande atenção para as equipes que ela a compõe Por isso mesmo que eu acho que Não teremos a Bundesliga Mas quem sabe sim Porventura do Stichino apareça dentro do jogo Mas eu realmente acho Eu pelo menos eu diria Que tem 95% de chance Cravado de não ter essa liga licenciada Bom galera Eu só vou resumir rápido Aqui um resumo rápido Sobre a liga italiana Que atualmente se encontra licenciada dentro do jogo Pode ser uma surpresa pra muitos Mas por que que isso acontece? Porque simplesmente a liga italiana Disponibiliza para que Todas as empresas E as produtoras de jogos Utilizem todas as suas imagens Sem contrato algum Ou seja Simplesmente a EA Sports E a Konami estão autorizadas Sem nem sequer negociar com a empresa italiana Então eles mesmos disponibilizam Sem problema nenhum Para que Para que Todas as produtoras de jogos De futebol Utilizem as imagens dos 20 times E também de sua liga licenciada Por isso mesmo que Vemos atualmente A liga italiana genérica no FIFA Mas com suas equipes licenciadas Porque eles dão o direito De vocês utilizarem basicamente tudo Por isso que o PS Temos a liga italiana 100% licenciada Com suas 20 equipes Licenciadas E presentes dentro do jogo Então provavelmente A galera pode descartar A possibilidade Da liga italiana Aparecer futuramente De forma exclusiva No FIFA Não A Konami sim Sempre terá o direito De utilizar essa liga Em seu game Pelo menos uma coisa boa Nesse vídeo Né pessoal E a Liga 1 Também é a mesma coisa Galera Ou seja A liga francesa Também permite Que todos vocês Utilizem A imagem do torneio dele Dos 20 equipes Que compõem esse campeonato Ou seja A liga francesa E a liga italiana Jamais se tornaram genéricas E a liga francesa Principalmente Porque está em um ótimo relacionamento Com a Konami Tanto que até recentemente Houve a confirmação De que o PS Conterá sim A Copa da Liga Francesa E ou seja Mais um torneio confirmado Que já foi confirmado Por parte da Konami Que chegará Ainda nesse PES 2019 Muito provavelmente Na DLC 4.0 Ou seja A Copa da Liga Francesa Mais um torneio confirmado Que fará parte Dentro do jogo E bom galera Vamos agora falar Que muito provavelmente Também teremos A Liga Japonesa Sim pessoal Isso já é uma coisa Basicamente confirmada Eu diria pra vocês Que se não chegar Ainda nesse PES 2019 No máximo Chega no lançamento Do PES 2020 Mas temos muitos indicativos Que demonstram sim Que chegará ainda Nesse PES 2019 Muitas coisas Que demonstram Que chegará Ainda nessa DLC 4.0 Quem sabe né galera Que eles estão Em um ótimo relacionamento Com a Liga Japonesa Já tem esse campeonato Licenciado Em seus jogos mobiles Então realmente É questão de tempo Para termos essa inclusão Para os consoles também Então Liga Japonesa É uma coisa Que já podemos cravar Que logo em breve Teremos o licenciamento E a inclusão desse campeonato Para todos nós Nos consoles Bom galera E a Champions League Será que a Champions League Aparecerá dentro do jogo Bom galera Sinto muito Simplesmente Acabar com a alegria De vocês Eu não já acabei Nas outras lisas Que eu já falei pra vocês Mas simplesmente A Champions League Não tem nenhuma chance De aparecer no PES 2020 Eles estão em um ótimo Relacionamento com a EA Sports Eles simplesmente Assinaram um contrato Nesse ano Então não teremos A Champions League Tão cedo Porque simplesmente Quando eles assinaram Com a Konami Ficamos 10 anos Com esse campeonato Licenciado Então podemos esperar Que no FIFA Irá ficar bem mais Provavelmente Porque o FIFA Vende bem mais No mercado A Champions League Sim A UEFA Quer marketing Quer divulgação E tenho certeza Que eles não irão Abrir mão agora De estar ao lado Da EA Sports Nesses jogos Né galera Bom eu tenho certeza Sim que nos próximos 10 anos Provavelmente não teremos A Champions League Licenciada dentro do jogo Eu acho sim Que eles irão continuar Um bom tempo De forma exclusiva Com a EA Sports Então galera Eu acho que não teremos A Champions League Tão cedo no PES A não ser que eles Abrem mão de manter Esse quadrado de exclusividade Com a EA Sports E vão lá e façam sim Um licenciamento Compartilhado Ou seja Estar tanto presente Em PES quanto em FIFA Mas isso eu acho Que não acontecerá tão cedo E pelo menos Até o PES 2029 Não teremos Essa liga licenciada Mas galera Uma notícia boa É que temos muitas chances Sim de a Libertadores Aparecer licenciada Dentro do jogo Porque atualmente Esse torneio Não se aparece licenciado Em nenhum game E a Konami Tem todo o caminho Aberto para licenciar Esse campeonato Eles estão sim Já abertos a negociações Só que O que impede a Konami De já licenciar Nesse exato instante Porque os valores Pedidos por parte da Comebol Não agradaram os japoneses Ou seja Simplesmente Eles estão ainda Em negociações E quem sabe sim No PES 2020 Já podemos ter a inclusão Desse torneio Como vocês sabem Esse torneio Não interessa muito A EA Sports Por não ter o campeonato Brasileiro Na minha opinião O campeonato brasileiro É o campeonato sul-americano Mais famoso No mundo afora E não teria graça Ter a Libertadores Sem ter esse campeonato Por isso que eu acho Que não interessa muito A EA Sports Ter a inclusão Desse torneio Atualmente Ou seja Caminhos abertos Para a Konami É só eles licenciarem E negociarem É claro Com a Comebol E licenciarem Esse torneio Futuramente Por isso eu acho Que esse torneio Se não chegar No PES 2020 Irá chegar futuramente Dentro do jogo Porque implica Em vários fatores Por isso sim Que ainda hoje Não tivemos a inclusão Desse campeonato Voltando dentro do jogo Mas bom galera O vídeo de hoje Foi esse Ficou bem longo mesmo Mas eu tentei falar Sobre todas as ligas Que nós podemos ter Futuramente Se nós podemos Perder alguma liga Espero ter esclarecido Para vocês Basicamente O que eu falei Para vocês Que só podemos ter A Libertadores E também As ligas japonesas Porque todo o resto Não acontecerá Bom galera O que eu acho Que a Konami fará Esse ano Eu não acho sim Que eles irão continuar A licenciar campeonatos Pequenos Como fizeram na última temporada Incluíram Liga de Manamarquesa Liga tailandesa Eu acho que esse ano Eles não farão isso Eu acho que sim Que eles darão atenção Para fazer parcerias Com times soltos Ou seja Com alguns times Da Premier League Com alguns times Da La Liga Eu acho que sim Que eles darão atenção Por fazer isso E não continuar Incluindo campeonatos pequenos Eu acho que eles fizeram isso No ano passado Incluíram 10 campeonatos Simplesmente para Aumentar um pouco mais O cardápio do PES Mas eu acho que esse ano Eles não incluirão Mais campeonatos Mas sim Darão atenção Para incluir o time soltos Por isso que eu acho Que para o PES 2020 Não teremos mais nada Fora do que eu falei Para vocês A única liga Que eu acho sim Que irá ser inclusa É a Liga Japonesa Eu acho mesmo Que eles não irão Mais incluir campeonatos pequenos Irão sim Dar atenção Por incluir equipes Dessa vez equipes Com parcerias Ok pessoal Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Espero que vocês tenham Ficado até o final Se você ficou até o final Comenta aqui Que eu vou estar Dando amei em todos os comentários Porque mano Vocês assistiram o vídeo Até o final Me dá uma grande motivação Então já deixa o seu like Aqui abaixo Também se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos E vamos falar direto agora Sobre PES 2020 Então é importante Você ficar ligado aqui no canal Vou ficando por aqui galera Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau